Música Nesta entrevista especial com as Forças Armadas, o entrevistado é o Major Rocha da Aeronáutica. A FAB vai participar do Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro deste ano, com a tradicional Esquadrilha da Fumaça, que é uma das marcas registradas do desfile. Muito obrigado pela sua participação aqui na TVNBR, Major. Bom, a Aeronáutica, como as outras forças, tem uma missão de resguardar a soberania, a segurança nacional, fazer a defesa do território brasileiro e o espaço, é o espaço territorial e também o espaço marítimo, são 22 milhões de quilômetros quadrados que a Aeronáutica tem de cobrir. Ou seja, nessa missão, que é uma grande missão, a Esquadrilha da Fumaça acaba sendo um símbolo. Por que o senhor acha que a Esquadrilha da Fumaça acaba se ressaltando dentre essas grandes funções que Aeronáutica tem? Bom, a Esquadrilha da Fumaça é uma unidade que tem como função a apresentação, a demonstração aérea, né? Então, é uma unidade que consegue mostrar para a sociedade, integrar a sociedade, a Força Aérea Brasileira, demonstrando a aptidão do piloto, a indústria nacional, porque a Esquadrilha da Fumaça utiliza aeronaves puramente nacionais, né? Então, como você disse, 22 milhões de quilômetros quadrados. É uma unidade que consegue levar para esse território imenso do Brasil, mostrar a soberania da Força Aérea, cidadania, patriotismo, enfim. É uma unidade, uma ferramenta de comunicação social que a Força Aérea utiliza para que integre a Força Aérea Brasileira à sociedade. Acaba sendo um símbolo da Aeronáutica. Exatamente, é um cartão de visita, digamos assim, né? Todo menininho que hoje é piloto, que é oficial aviador, ele alguma vez na vida viu a Esquadrilha da Fumaça e se motivou a ser um piloto da Força Aérea Brasileira. É por tudo isso que o senhor considera que ela tem essa empatia com o público, ela gera essa emoção no público? É, uma demonstração é emocionante, né? A gente já consegui, já vi várias demonstrações e até hoje me emociono quando eu vejo. É o mesmo sentimento que eu tinha de criança, né? Quando eu quis ser oficial aviador, quis ser piloto da Força Aérea Brasileira, quando eu vi a primeira vez a Esquadrilha da Fumaça. Então, eu imagino que aquela criança, em qualquer parte do Brasil, no norte ou sul, leste ou oeste, vendo uma demonstração, se sensibiliza e se emociona com uma demonstração e busca ser um piloto como eles, né? Agora, a Esquadrilha foi criada em 1952. Desde então, ela passou por várias mudanças. O número de aeronaves, a questão mesmo das acrobacias serem mais vistas, melhor vistas pelo público. Como que o senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre essas mudanças na própria Esquadrilha, na formação, no desempenho da Esquadrilha? A Esquadrilha tem origem de jovens instrutores que voavam nessas horas vagas, treinando as acrobacias em grupo, né? Essas acrobacias, esses voos dos instrutores, tinham como objetivo incentivar os jovens pilotos, que estavam em formação ainda, a serem pilotos mais arrojados, experientes, né? E as acrobacias foram evoluindo e a intenção era, a evolução fez com que as acrobacias fossem melhor desenhadas no céu. Por isso, passaram a utilizar óleo, né? Que hoje é biodegradável, já faz parte dessa evolução. Esse óleo, quando jogado no escapamento do motor, produzia fumaça. Aí sim, surgiu o nome, carinhoso nome, né? De Esquadrilha da Fumaça. Como você bem disse, a Esquadrilha vem evoluindo durante esse tempo todo, junto com a Força Aérea Brasileira, em questões de aeronave, doutrinas, formas como você faz a acrobacia, né? E essa evolução é constante. Hoje a Esquadrilha da Fumaça utiliza uma aeronave, que é um modelo novo, né? Substituiu o Tucano em 2015, uma aeronave de fabricação nacional, que é utilizada por várias Forças Aéreas no mundo todo. E com isso também a gente setiva, mostra a indústria nacional. O poderio da indústria nacional. A própria aeronáutica pediu para a Embraer criar essa aeronave, a A29 do Super Tucano. É, é uma aeronave encomendada pela Força Aérea, né? Dos moldes que a Força Aérea necessitava. E a Esquadrilha da Fumaça simplesmente está utilizando uma das aeronaves que tem diversos empregos na Força Aérea. Agora, houve uma adaptação para chegar a utilizar essa aeronave? Pelo que eu estudei, dei uma olhada, ficou um tempo se adaptando à nova aeronave. Assim, as aeronaves chegaram na Esquadrilha da Fumaça, né? O A29, que já é empregado nas fronteiras do Brasil, no controle, na defesa da soberania nacional. Ela chegou em 2013, porém a Esquadrilha ficou parada há dois anos. Dois anos, cerca de dois anos, sem demonstração somente para se adaptar à nova aeronave. Trazer as acrobacias para essa aeronave, né? E é uma mudança drástica de doutrina, de utilização, de adaptação. Então, em 2015, que teve a primeira demonstração com o A29. E desde então, todos os dias evoluindo com a experiência dos pilotos, essa evolução é constante, né? Tem que sempre se aprimorar para que a demonstração seja melhor feita e sempre com segurança de voo. Agora, a aeronáutica foi criada em 1941. Tem um contingente que supera 70 mil homens, entre homens e mulheres, o efetivo. E eu imagino que tem todas essas funções que a gente começou a conversar no início da entrevista. Imagino que seja um grande orgulho participar da aeronáutica. Como é que o senhor descreve isso para a gente? Como não ser o Goliath, uma força aérea que está presente em 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Dimensões continentais, né? Como não ter orgulho de representar o Brasil, de estar junto à sociedade, trabalhar em prol da sociedade 24 horas por dia, né? Não tem como não se orgulhar. Eu tinha um sonho de ser aviador, piloto, e eu vejo que a força aérea é muito mais do que isso, muito mais do que avião. São homens e mulheres que trabalham 24 horas para o bem do Brasil, né? Para o bem da sociedade brasileira. Pensando nesse orgulho de fazer parte da força, como é que é o ingresso na aeronáutica? Talvez isso seja uma curiosidade das pessoas. Muita gente nos consulta sobre como ingressar na força aérea, né? O pessoal pensa que força aérea é somente avião. E não é isso. A força aérea tem diversos campos e a pessoa pode ser admitida de diversas maneiras, né? Idades e profissões técnicos ou graduações. Portanto, os interessados têm que ingressar no nosso site www.fab.mil.br e acessar as mídias sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e Twitter. E através dessas mídias e do site, as pessoas conseguem saber como ingressar na força aérea. Elas podem ser, como eu disse, né? Diversas maneiras. Controladores de voo, psicólogos, áreas de informática, enfim. Diversos campos para a gente atender a sociedade brasileira. E tem os oficiais também. Exato. Tem os oficiais, né? Os oficiais são considerados curso superior e os graduados como curso técnico, né? E aí o ingresso das mulheres na força? Se eu não me engano, a força tem pouco mais de 70 mil homens e mulheres e as mulheres pouco mais de 12 mil mulheres. Mas elas entraram mais recentemente na força, foram admitidas mais recentemente. O efetivo da Força Aérea Brasileira gira em torno de 70 mil pessoas. Desses 70 mil, 12 mil são mulheres. Se a gente tirar os postos que são puramente masculinos por força da lei do serviço militar obrigatório, nós temos... as mulheres representam quase 30% do nosso efetivo. É considerável esse número, visto que nos últimos 10 anos o número de mulheres da Força Aérea Brasileira mais que dobrou, né? E elas estão em todas as nossas áreas, né? Inclusive na aviação. A primeira turma de mulher de oficiais aviadoras foi formada em 2006, na Academia da Força Aérea. Hoje elas estão no posto de capitão, estão na aviação de patrulha, reconhecimento, caça, né? Temos até uma capitão aviadora que faz parte da equipe da aeronave presidencial. Ela é uma das pilotos da aeronave presidencial. E agora essa questão do próprio desfile cívico-militar de 7 de setembro. A gente começou a entrevista falando um pouco da Esquadrilha da Fumaça. É a marca registrada do desfile, uma das marcas. Causa emoção no público. Qual que é a expectativa do senhor em relação ao desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano? Para nós da Força Aérea, o desfile de 7 de setembro é uma oportunidade ímpar no Brasil todo. É uma oportunidade de nós interagirmos com a sociedade, a sociedade ver, conseguir visualizar os homens e mulheres que trabalham 24 horas em prol dela mesma. Não só a Força Aérea, Marinha, Exército, eu tenho certeza que todas as forças se sentem orgulhosas de participar do desfile de 7 de setembro. Um dos temas centrais do desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano é a questão da pátria, da nação e como isso foi importante para a consolidação do próprio Brasil. Como que a aeronáutica entra nessa história, Major? Bom, a data 7 de setembro é importante para nós da Força Aérea para enaltecer algumas personalidades da Força Aérea. Como, por exemplo, Santos Dumont, uma personalidade reconhecida mundialmente por sua invenção. Sua invenção mudou a história da humanidade. Casemiro Montenegro, precursor do ITA, um instituto que é reconhecido mundialmente por sua excelência. Brigadeiro Nero Moura, uma personalidade bastante reconhecida pela aviação de caça e pela própria Força Aérea por fazer parte da campanha na vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Enfim, são pessoas que fizeram parte da Força Aérea, fizeram com que a Força Aérea é o que é hoje e nos proporcionar que a gente atue 24 horas por dia em prol da sociedade brasileira. Muito obrigado por a entrevista, Major. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.